Fala pessoal, beleza? Informação rápida de quais jogos teremos aí no dia 24, quinta-feira. É a estreia da seleção brasileira e também aí é o último dia da primeira rodada. Só antes de mais nada, já lhe peço, deixa aquele like, se inscreve no canal que isto ajuda bastante. Vamos lá, 7 horas da manhã, pelo grupo G, grupo do Brasil, teremos aí Suíça e Camarões. Depois pelo grupo H, estreia da seleção sul-americana, Uruguai, enfrentando o Coreia do Sul, 10 horas da manhã. Grupo H, que também terá aí pelo grupo H, estreia de Cristiano Ronaldo, possivelmente deve jogar contra Portugal, contra Gana, às 13 horas, 1 hora da tarde. E depois, último jogo do dia, estreia da seleção brasileira, 16 horas, Brasil e Sérvia. São essas as quatro partidas, né? O último dia aí da primeira rodada. Depois, já na sexta-feira, já começa tudo de volta ali. Agora, daí a segunda rodada, acho que é Catar, que vai começar, vai ser outro primeiro jogo. Tem que ver bem certinho ali de sexta-feira. Mas de quinta, basicamente é isso. Então, Camarões e Suíça, já às 7 da manhã. Depois, Uruguai e Coreia do Sul, Portugal e Gana e Brasil e Sérvia. Então é isso, galera. Valeu, um grande abraço, até a próxima.